O que é que eu estou propondo com o artigo 86? Dar o mesmo tratamento aos presidentes de poderes que tem o presidente do poder executivo. Mais do que isso, fazer com que o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o presidente do Supremo não fiquem suscetíveis a sair da linha de sucessão por conta de uma decisão pessoal de um procurador-geral da República. Acho que isso não é consistente com a harmonia dos poderes, com o equilíbrio dos poderes. Como o Ministério Público passa anos investigando as questões, se um presidente do Senado ou um presidente da Câmara tiver que ser investigado, ele o será após deixar o mandato. O que não pode se fazer é quebrar a hierarquia de sucessão por conta de uma tentativa de qualquer tipo de investigação que não se sabe qual é. Eu não quero blindar a Lava Jato, nós não estamos querendo parar a Lava Jato. Qualquer insinuação nesse sentido é um absurdo, não se trata de seriedade na interpretação da proposta. Agora, vamos ao debate. Aqueles que quiserem votar, votarão. Os que não quiserem votar, se agacharão e tirarão a responsabilidade e a representatividade do Senado e da Câmara Federal. Por mim, isso não acontecerá. Volto a dizer, não há nenhuma intenção em blindar ninguém contra a questão da Lava Jato. A intenção é dar o mesmo tratamento que é dado hoje ao presidente da República, aos presidentes dos outros poderes. A Lava Jato é uma instituição que tem o apoio do povo brasileiro e do Congresso. Toda vez que alguém fala que está querendo se barrar a Lava Jato, está falando algo para tentar criar um fato que não é verdadeiro. Nós temos aqui no Congresso cobrado rapidez na Lava Jato. Ao contrário do que muitos dizem. Portanto, eu vou manter a PEC e nós vamos debater e os senadores vão votar. Se tiverem coragem de estabelecer a seriedade, o compromisso e a responsabilidade da instituição, votarão comigo. Se não tiverem, cada um vota de acordo com a sua consciência. Se tiverem, cada um vota de acordo com a sua consciência. Se tiverem, cada um vota de acordo com a sua consciência.